REBELTE Chegou a minha vez O show ninguém vai mudar Não rola? Eu cheguei primeiro E eu depois Deixa de ser cabeção É que você tá com medo Medo de quê? Medo de você? Eu tô Come mais arroz e feijão Você não tem medo de mim Claro que não Você tem medo do que você sente por mim Sabe do que eu tenho medo? Eu tenho medo de te dar beijo Daqui a 15 anos esquecer que eu beijei Claro Claro, conta comigo Porque eu já esqueci que a gente se beijou Melhor pra mim Você é insuportável Você tá perdendo a graça A gente estuda no mesmo colégio Infelizmente na mesma sala Estamos na mesma banda também, né? Não mete a banda no meio Isso é outro laço Assim vai estragar tudo Cuida das suas coisas que eu cuido das minhas, tá? Exatamente isso que eu tô fazendo Cuidando das minhas coisas e da minha vida Bom pra você Até quando a gente vai ficar nessa, hein, Roberta? Que merda, garoto Peraí, 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 peraí Vamos conversar de boa Acho que a gente já conversou o suficiente por hoje Não mesmo Eu tenho um lance pra esclarecer Eu quero saber que parada foi aquela de beijar e não lembrar Acho que você que tá esquecendo as coisas aqui Roberta, sem deboche É sério Foi você que disse hoje mesmo que não lembrava mais do nosso beijo? Depois de você falar que tinha medo de... Eu não tenho medo de nada Tem sim Você tem medo de me beijar e depois esquecer da minha existência Caraca, é muito burro Eu tava falando da minha mãe São coisas completamente diferentes Mas eu não quero repetir o mesmo modelito Eva Messi de ser A cartilha dela acaba sempre roubada Tá bom, a dela pode ser, mas a sua não é Você é filha dela, não irmã gêmea Uau Roberta O fato da tua mãe ter se envolvido com pessoas erradas Não quer dizer... Qual é a arma de Leonardo agora? Não me compara com meu pai Tá falando igualzinho a ele Cuidado, Dig Eu só queria te dar um toque, só isso Um toque? Assim com essa arrogância toda? Eu não sou arrogante É sim Faz cara de coitadinho Mas quando quer mostrar as garras Faz que nem o papaizinho autoritário Eu não sou igual a ele Só um toque, Diego Quem bate porta aqui, sou eu Sério, Diego? Você prefere que eu pingo escute o que eu vou te contar? Tá bom, não tá mais aqui quem falou, então Antes de mais nada Entende uma coisa Eu sou completamente louco pela Roberta Tá, e pra ficar fácil resolveu demonstrar brigando com ela E você acha que eu não tentei de outro jeito antes? Eu fui, falei, fui carinhoso Afossei uma barra, brinquei O que eu ganhei? Só uma patada Essa é a Roberta que conhecemos e amamos Só que eu cansei de ser saco de pancada dela E aí resolveu transformá-la em um Não O lanço todo é que ela tá se achando muito Diego, de novo, vou falar pra você A Roberta é assim, cara Aí eu pensei Ser legal com ela não vai dar certo Tenho que desarmá-la primeiro Não Peraí, você tá dizendo que tava fazendo isso de propósito? É lógico Eu não sou louco E agora que você me diz isso, cara? Eu tô falando sério Tô falando sério, Pedro Eu fiz isso pra dar uma sacudida nela Pra fazer ela perceber Que ela também tinha que se esforçar Se esforçar? A Roberta é muito mimada Ela não dá valor pra nada que tem Ela só corre atrás quando acha que vai perder Você é louco Por quê? Cutucando onça com vara curta Mas tá dando certo Ela já sacou que tá me perdendo Que quanto mais pancada dá Mas leva E isso tá mexendo com ela Tava mexendo com todo mundo Tá tudo bem Foi mal Mas eu avisei pra ninguém se meter Foi Possível, né, cara? Todo mundo é amigo Não vai continuar cedo, Pedro Eu vou te falar Vai ficar melhor ainda Que eu tô quase desmontando ela Tô deixando ela correr um pouquinho E você acha que isso vai dar certo? Acho não Eu tenho certeza Ela tá com um passo De falar Eu fui muito boba por agir assim Eu gosto muito de você Muito E aí sim vai ser lindo Então tá, espero que você saiba o que tá fazendo Beleza? Tudo certo, Pedro Tá tudo certo, confia Confia aqui, tá? Tá bom Eu vou com um negócio 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 Pina Muito Até eu comecei a me interessar mais por informática Eu sempre te falei que era legal Ah, Théo Mas do jeito que você mexe Parece meio chato Você me acha chato? Não, isso é o máximo Quer dizer, você podia se soltar mais um pouco, né? Você diz ser mais assim que nem eles? Não, não, não Eu não acredito que o Pedro se mandou de novo Não, acredite Inclusive eu acho que a gente tinha que fazer uma ligação assim Escola, casa do Pedro Que aí ele podia ir e voltar, né? Ainda vai se dar mal por causa disso Escuta só Hoje eu não tô podendo falar muito, né? Eu tive que dar meu pulo em casa também Ah, mas você teve um motivo forte Você ainda não entendeu que qualquer motivo pro Pedro é forte? Ih, começou Oi, Diego Oi, Tomás E aí, Roberto? E aí? Queria conversar um lance com vocês, pode ser? Claro que pode, senta aí Se precisa mesmo Não, vou ficar em pé mesmo É papo rápido É que eu andei pensando E eu percebi que eu tô muito cheia de marro Ah, é? Pra que ser assim, né? Só briga, só desentendimento Quanta bobagem Sei, eu quero ser mais carinhosa Quero gostar de quem gosta de mim Legal isso, né, velho? Não é, não é Eu quero... Sei, acho que a partir de hoje eu sou uma outra pessoa Eu acho Só que eu não vou conseguir sozinha, né? Eu precisava de um apoio De carinho Ficar com alguém que é capaz de gostar de mim de verdade Não, peraí, Diego Deixa eu terminar É importante Você me ajudou muito a entender isso A reconhecer isso Jura? Juro Foi muito lindo tudo que você me ensinou Se não fosse você Eu jamais ia conseguir fazer o que eu vou fazer agora Téu Oi, Roberta Eu fui uma boba por agir assim Eu gosto muito de você Muito Téu 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 O que é isso?